pelos seus filhos, e nós vamos começar cantando, ó glorioso dia. Há pessoas que estão pedindo oração, e nós vamos ter um momento de oração, e há pedidos, minha mãe, a irmã Maria Alice, a minha tia, lá em Pernambuco, Ana Beatriz, Camila e Reinaldo, Lucie e família. Um dia quando o céu se encheu de seus louvores, Um dia quando o pecado foi tão negro como nunca, Veio Jesus para nascer de uma virgem, Que habitou entre os homens, meu exemplo ele é O véu se fez carne, entre nós a luz brilhou Sua glória revelada, vivendo o meu amor Morrendo ele me salvou, sepultado levou Pecados calor, ressuscitando justiça e graça e pra sempre Um dia eu subirei, ó glorioso dia Um dia, ó glorioso dia Um dia quando o céu Um dia quando o céu Se encheu de seus louvores Um dia quando o pecado Foi tão negro como nunca Veio Jesus para nascer de uma virgem, Que habitou entre os homens, meu exemplo ele é O véu se fez carne, entre nós a luz brilhou Sua glória revelada, vivendo o meu amor Morrendo ele me salvou, sepultado levou Meus pecados pra longe, ressuscitando justificou De graça e pra sempre Um dia eu subirei, ó glorioso dia Um dia, ó glorioso dia Um dia o levaram ao monte do calvário Um dia o crucificaram Um dia o crucificaram Para morrer no madeiro Sofrendo em angústia Sofrendo em angústia Segundo em angústia Sofrendo em angústia Sofrendo em angústia Sofrendo em angústia E os pecados E os pecados que não tem Resuscitando justificou De graça e pra sempre Um dia eu subirei, ó glorioso dia Um dia, ó glorioso dia Um dia a serpultura Não pode mais escondê-lo Um dia a pedra Da entrada se abriu Então ele ressurgiu E triunfou sobre a morte E agora ele vive Eternamente meu Senhor O sepulcro não conteve E a morte não impediu De meu Senhor ressuscitar E vem do meu amor Sofrendo em angústia Ele me salvou E tem o meu amor É o meu amor Teus pecados pra longe Ressuscitando justificou Ressuscitando justificou E pra sempre Um dia eu subirei A glorioso dia A glorioso dia A glorioso dia Amém 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 Ele ressuscitou, Ele venceu, Ele venceu no Calvário, e eu sou justificado ali, Ele ressuscitou para a nossa justificação. Aleluias, 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 glória a Deus, aleluias, glória a Deus, aleluias Senhor, aleluias. Tem um hino aqui que fala do sangue, eu creio que ele é Fá, 73, mas coloca um Sol, que Fá para violão, é mais difícil, né? Gostam do Sol, 73, é o Mi, Bmi, para ver. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus. Bendurado lá na cruz do Calvário, os pecados carregou, e de culpa nos livrou, Com o sangue que emanou no Calvário. Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim. Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito amor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação, pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim. Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue carmesim. Eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador. O Calvário, o Cordeiro Divinal. Padeceu na cruz teu mal E oferece graça tal No Calvário Pelo sangue Pelo sangue Somos redimidos sim Pelo sangue Carmesim Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue de Jesus No Calvário Pelo mundo brilha a luz Desde que morreu Jesus Tendurado lá na cruz No Calvário Os pecados carregou E de culpa nos livrou Com o sangue que mandou No Calvário Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue Somos redimidos sim Pelo sangue Carmesim Pelo sangue 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 Mas achei a salvação Pela grande redenção O Calvário Pelo sangue Pelo sangue Somos redimidos sim Pelo sangue carmesim Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue de Jesus No Calvário Você é um grande pecador Eis aqui teu Salvador Tema do bom pregador O Calvário O Cordeiro Divinal Padeceu na cruz teu mal E oferece graça tal No Calvário Pelo sangue Pelo sangue Somos redimidos sim Pelo sangue carmesim Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue de Jesus Pelo sangue No Calvário No Calvário Aleluia Aleluia Pedido de oração A minha tia lá em Pernambuco Entrou em contato comigo Pedindo oração Dores no corpo E fez exames E está esperando resultados Minha mãe também Dor na coluna Camila e Reinaldo Também pedem Lucie E família Lucie pela Partida Do Rogério Que Deus conforte O coração Da família Senhor Deus Pai bendito E eterno Nós nos aproximamos De ti agora Sabendo que é pelo sangue Pelo sangue Que nós viemos A ti Senhor Ó Deus A minha tia Aureni Lá em Pernambuco Está rogando As orações Da igreja As nossas orações Para que através Desta oração Ela possa ser Reestabelecida Da sua A sua condição Que o Senhor Possa abençoá-la Que o Senhor Possa curá-la Que o Senhor Possa libertá-la De toda dor De todo mal E que ela possa Receber a cura Das curas Que é a cura De sua alma Que ela Que ela ainda Em tempo Possa alcançar A imensidão Deste tão grande amor Que ainda em tempo Ela possa ser Um dia Batizada No teu nome E ela possa receber A vida eterna Pois aí Está segura Por toda a eternidade Não somente Nesta vida aqui Mas oramos Com todo o nosso coração Para que o Senhor Alivie Tire com suas mãos Poderosas As dores Que está afligindo A minha tia Aureni Que ela possa Receber nessa noite Mesmo A bênção dela Porque ela é Uma mulher de fé Ela é uma mulher Guerreira Ela é uma mulher Que luta Ela é uma mulher De muita força De vontade E que ela possa Repousar Toda essa força E essa energia Nas tuas mãos E descansar em ti Pois É muito gratificante Uma pessoa Que pode descansar Em Cristo Pois o Senhor É o médico Dos médicos O Senhor É aquele Que cura Mesmo quando O médico Da terra Diz que não há Chances O Senhor É o médico Dos médicos É a minha mãe Senhor Ó Deus Que o Senhor Possa curá-la Da coluna Que ela possa Ter uma boa Recuperação Ela crê Na oração Dessa igreja Irmã Camila Irmão Reinaldo Senhor Ó Deus Que o Senhor Possa abençoar Irmão Camila E o Reinaldo Eu ainda Espero ver o Reinaldo Conosco Ainda espero Espero ver o Reinaldo Congregando Exercendo os dons Que ele tem Para o Reino dos Céus Que o Senhor Possa É Com sua mão Poderosa Abençoar este casal E trazê-los A uma posição Senhor Nesta reta final Ó Lucy e família Que estão Perdendo ali E eu não digo Perdendo Porque eu tenho certeza Que ele estará Do outro lado Esperando A Lucy E a família Dela E num corpo Totalmente Perfeito Sem nenhuma doença Sem nada E ela vai ouvir A saudação dele Como ela nunca ouviu Dizendo assim Deus abençoe Minha preciosa irmã Ainda bem que você chegou aqui Ela vai ver ele saudando Num linguajar Perfeito Numa voz perfeita Num corpo perfeito Com vida eterna Pois nós não vamos perder Nenhuma unha Daqui Nós teremos Os nossos entes queridos Do outro lado Satanás Ele vai amargar Essa derrota Ele vai amargar Essa derrota Ele não vai causar Nenhum prejuízo Para nós Nós teremos Tudo abundantemente Do outro lado Tudo aquilo Que nos amou Tudo aquilo Que te amou É o que te espera Do outro lado Que Deus abençoe A todos A irmã Camila Reinaldo A minha mamãe Querida Que sofre Por ter Um filho Ali Que as vezes Não pode estar Tão presente Quanto ela gostaria Mas também De outro lado O Espírito Santo A consola Sabendo que ele É uma ferramenta Para abençoar Outras pessoas Também Está cuidando Da igreja Que Deus vive Que abençoe Meu pai Ali Que deve estar Assistindo A tia Ureni Lá em Pernambuco Como toda a nossa família Que ela possa chegar Receber toda essa Essa virtude Ser curado Mas conhecer a verdade Como Jesus disse Eu sou o caminho O caminho é Jesus A verdade A verdade é Jesus E ter vida A vida é Jesus Que o Senhor possa Abençoar a Ana Beatriz Que esta gripada Que esta gripada Que as suas mãos poderosas O Senhor possa tirar Toda a enfermidade Toda a enfermidade Lucie e família Consolo Alegria Força na tribulação Em nome Do Senhor Jesus Cristo Nós entregamos Estas pessoas Nas tuas mãos Amém 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 Vamos cantar mais um hino Irmãos Depois adorarmos Irmos Nós já vamos adorar o Senhor Com as suas frutas agora Com coração Voluntário Entrego a ti Senhor Todas as riquezas E honras Vem de ti Em tua mão Está o poder E o engrandecer Com coração perfeito Eu ofereço a ti Com coração Voluntário Entrego a ti Senhor Todas as riquezas E honras Vem de ti Em tua mão Em tua mão Está o poder Que o engrandecer Com coração perfeito Eu ofereço a ti Com coração perfeito Eu ofereço a ti Com coração perfeito Eu ofereço a ti Vamos nos colocar em pé Amados Hoje é Santa Ceia do Senhor Então nós não Costumamos trazer Um ensino Né? O motivo de Estarmos avançados No horário É Gênesis Capítulo 22 Versículos 7 e 8 Gênesis Capítulo 22 Versos 7 e 8 Diz Então falou Isaac Abraão Seu pai E disse Meu pai Ele disse Eis-me aqui Meu filho Ele disse Eis aqui o fogo E a lenha Mas onde está o cordeiro Para o holocausto E disse Abraão Deus proverá Deus proverá para si O cordeiro Para o holocausto Meu filho Assim Caminharam ambos Juntos Amém Que Deus abençoe A leitura de sua palavra Aqui diz assim Senhor Jesus Abençoe a tua palavra Que ela não retorne vazia Mas que as sementes Caiam no solo Que produzirá salvação Aqueles que estão em necessidade Tanto física Quanto espiritualmente Nós nos entregamos a ti A congregação A audiência A palavra O texto O contexto Que o Espírito Santo Possa tomar controle De nosso ser Para que vejamos Jesus Cristo Amém Poder sentar Igreja Essa é uma mensagem Que foi enviada Pelos irmãos De Curitiba Eu esqueci o nome Do irmão Que me enviou Mas eu vou Falando dele No próximo Sexta-feira Mas a gente Sempre recebe O exemplar E eu estou com ela aqui O caminho provido Por Deus Para este dia O profeta diz Deus sempre teve Um caminho Há dois caminhos Nossos caminhos Ou os caminhos dele Deus sempre tem um caminho Para hoje Deus Sempre tem um caminho Para hoje Pois ele sempre tem um caminho Para todas as coisas Deus no princípio Sabia do fim Então ele trouxe Sua escritura Para cada era E aquela era Quando ela chega Agora não falha em ver isto Aquela era Quando chega Geralmente o ministério Está tão misturado Com ismos E assim por diante E tradições Ao ponto de estar Um milhão de milhas Longe da palavra E então Deus sempre envia Alguém em cena Um profeta E este profeta Deus nunca muda Seu sistema Ele nunca muda Seus caminhos Ele sempre faz A coisa do mesmo jeito Ele sempre tem feito assim Ele deve fazer assim Desta vez E através disso Deus trabalha E vindica Aquela palavra Como falei a vocês Na noite passada Deus está fazendo Sua própria interpretação Deus não precisa Que ninguém interprete A palavra para ele Ele a interpreta Sozinho Através da vindicação Dela Tornando-a Real E quando Deus Diz que ele fará Alguma coisa Ele fará E não cabe mais Questionamento a isso Essa é a maneira Que ele faz Se Deus falou que Haverá um arrebatamento Haverá um arrebatamento Amém Não adianta Haverá um arrebatamento E o arrebatamento Vai acontecer No tempo De Deus A tribulação Vai acontecer No tempo De Deus Não 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 será No nosso tempo Não adianta Precipitar O que você deve Estar fazendo É armazenar Alimento Na sua alma Porque O dia que nós Não pudermos Realmente Nos congregar Você vai Desfrutar Dos cultos Que você Obeteve Neste lugar Você vai Desfrutar Da sua Reserva Espiritual Que você Veio comer É para isso O culto Ele serve Para isso Você está Guardando Alimento Dentro Da sua Alma E naquele Grande dia Quando você Precisar Falar a Palavra Você não Vai pensar Em falar A palavra Você não Vai dizer Assim Agora eu Vou falar A palavra Não é Assim Quando você Se vê Você já Está falando A palavra Porque não Vai ser Sua mente Que vai Determinar A hora Vai ser A mente De Deus Então vai Ter aí As pessoas Já amargaram Aí uma Paralisação E muitas Pessoas Ficaram Desesperadas No mundo No mundo Não é Porque viu Como que é Ficar Sem combustível Como é Ficar Sem poder Se locomover Mas isso É algo É a sombra Da sombra Da sombra Da sombra Da sombra Da sombra Da sombra Não Nem sequer A pequena Nós íamos A pequenar Muita tribulação Falando que isso Pode ser Até uma Comparação Não Isso foi Realmente Uma greve Isso foi Realmente Uma paralisação Não é Onde uma Categoria Estava exercendo Seus Direitos E Buscando Seus direitos Porém Na grande Tribulação Aí sim Na grande Tribulação Não vai ser Paralisação Vai ser Perseguição Na grande Tribulação Vai ser Perseguição Vai ser Pessoas Sendo Perseguidas Pessoas Não tendo Passando 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 por Uma grande Tribulação Né Porque você Não estará Adorando a besta E o profeta Disse que a noiva Passará Por uma Pequena Tribulação Mas Tudo que nós Estamos fazendo Aqui Todos esses Cultos Está nos Abastecendo Está Quando você vem Para o culto Você come a palavra Isso cai na sua Corrente Sanguínea Isso fica ali E quando for Necessário Isso que você Recebeu Aqui Vai Trabalhar De uma maneira Muito grande Agora Quem detém isso? O próprio Deus Quem detém o tempo De Los Angeles Afundar? O próprio Deus O próprio Deus Está no controle De todas as coisas Ele não vai ser Surpreendido É Ele que está Segurando tudo Vai acontecer No tempo De Deus Amém Mas nós Temos uma promessa De arrebatamento Então nós devemos Sabendo das coisas Que estão por acontecer O que você deve fazer? Se preparar Buscar a Deus Se encher De Deus Porque nós já sabemos Tudo que vai acontecer Nós já sabemos Todas as coisas Que vão acontecer A perseguição Que vai acontecer Tito está vindo De novo Vai sitiar Jerusalém Haverá Sangue de novo Saindo pelos portões De Jerusalém Mas aquele povo Escolhido Não estará mais Terá sido Rapitado A terra será Lançada Numa fogo Olha Eles estão já Estocando bombas E tudo Mas quando Houver Saia aquela voz A paz Aí haverá repentina Destruição E de nada Vai adiantar Você saber Que isso iria acontecer O que adianta É você estar Preparado Para quando isso acontecer Você sair Daqui Um poder de transformação O que você deve ter É o seu coração limpo O que você deve ter É não ter mágoas Contra ninguém O que você deve ter É você guardar Como disse o apóstolo São Paulo A paz com todos Seguir a paz com todos E a única luta Que você deve ter É com você mesmo Para você melhorar A cada dia É essa É o grande desafio Você vencer A você mesmo E Deus tem um caminho Para isso Se você puder Simplesmente receber Isso em seu coração Que Deus está Mais disposto A te ajudar Do que você está Disposto a ajudar A si mesmo Deus está Mais disposto A ajudar A uma pessoa Do que ela A ajudar A si mesmo Só a graça De Deus Só a força De Deus Ele diz assim Sem mim Nada podeis fazer Olha Você precisa Você que teve A abertura da palavra Muito mais Você que obteve A abertura da palavra Ore Separe um tempo Para Deus Busque a Deus Ele está te esperando Ele está querendo Conversar com você Pelas madrugadas Ele está querendo Conversar com você Pela manhã Ele está querendo Conversar com você Ele está querendo Te ajudar Mais do que você Está disposta Ou disposto A ajudar A si mesmo Devemos nos policiar Devemos ver Como que nós estamos Agora é hora De reflexão Agora é hora Da saída Agora os nossos pés Já estão calçados Nós estamos comendo Ervas amargas O cordeiro já está Dentro de casa Ele desceu Ele não já entrou Para dentro de casa O sangue já está Correndo pelas portas A morte não pode entrar Então estamos analisando A nós mesmos Para ver se não falta nada Para ver se o sangue Está na verga da porta Para ver se o Espírito Santo Está aí Você está fazendo Uma autoavaliação Agora é tempo De autoavaliação Agora é o tempo De você buscar Porque abriu-se Uma porta Abriu-se o caminho Para nós Buscarmos a Deus E nos preparar Todas essas pessoas Todas as pessoas Que tiveram a abertura Da palavra Eles reconheceram Não o valor De um culto De oração Mas eles reconheceram Uma ferramenta Chamada oração Não estou falando De valorizar Cultos de oração Embora isso é bom É maravilhoso É o marcapasso Da igreja Mas Você reconhecer A ferramenta Que foi dada Aqueles que tiveram A abertura da palavra Chamada oração Veja Neemias Neemias obteve A abertura da palavra Como que ele reconstruiu Os musos de Jerusalém Com oração Como ele venceu Seus inimigos Com oração Como ele venceu As ameaças Com oração Como ele venceu As mentiras Com oração Como ele venceu Os inimigos Com oração Esther Quando recebeu A abertura da palavra Qual foi a última arma Que ela usou A oração Ela já tinha sido Levada ao palácio Do rei No dia 10 do mês 7 Ela já tinha sido Amada mais do que Todas as mulheres Ela já tinha conhecido O guarda das mulheres O profeta Ela conseguiu Ela subiu Até o aposento do rei Ela foi levada No dia 10 do mês 7 A aposento Mas o que faltava Ela Ela tinha um canal aberto Oração E ela orou E ela pôde entrar Na presença de Deus Daniel Que tinha uma vida De oração O que Vai ver a oração De Daniel Em seu capítulo 12 Nós vamos fazer um estudo Sobre Daniel Dos eventos modernos Mas não pode ser tirada A oração No capítulo 12 Aquela oração Trouxe a descida Daquele anjo E uma coisa Muito Muito peculiar Em todos esses personagens Que tiveram abertura E oravam Foi que quando eles oravam Eles diziam assim Nós pecamos Nós erramos A oração deles Não era assim Oh eles pecaram E nós Somos os que não pecam Não A oração de Neemias Nós erramos Nós pecamos Porque os fortes Carregam a fraqueza Dos mais fracos E Deus quando olha Para a terra Não vê dois corpos Ele vê um só E ele vê pessoas errando Você talvez Não sinta tentação De ir para o mundo Talvez você Já esteja com suas raízes Sólidas E esteja na Na igreja de Deus Mas há muitos Que estão passando Por essas lutas Há muitos Que estão passando Por essas tentações E os mais fortes Tem que se colocar Pelos mais fracos Mas somos o mesmo corpo Então nós falamos assim Nós erramos Nós pecamos Eles Esses homens Eles não eram Eles não eram Homens que chegavam assim Eu não preciso Eu não sou o pecador Não Quando eles oravam Eles falavam assim Nós erramos Nós estamos em falta Com o Senhor E aquela oração Movia o coração de Deus A favor deles Então ele tem um caminho Esse é o único caminho Pelo qual ele vai trabalhar É pelo caminho Dele Você deve aceitar As condições Dele Não as suas condições Você deve aceitar Os termos Dele Porque irmão Olha Eu sempre falei isso E é tão simples E tão singelo Mas no dia Na hora Uns dias aí Você vai ver Que o que vai É É É É Preponderar No nosso meio Vai ser pessoas Acertando umas com as outras Vai ser pessoas Pedindo perdão E sendo perdoadas Porque não adianta Porque não adianta Você não consegue cruzar o Jordão Com o seu coraçãozinho É É Devendo Não Você não consegue Como disse Há tempo de espalhar pedras E tempo de Juntar pedras Não é isso? O que vai ter Aquele que jogou muita pedra Ele vai ter Ele vai ter que recolher Cada pedra Que ele jogou É É assim que funciona Tempo de espalhar pedras E tempo de juntar pedras Não pense que Ah não Deus não Já pedi perdão a Deus Não Deus já me perdoou Não Mas não foi a Deus Quem você Não foi para Deus Que você magoou Não O profeta Ele falou que isso não funciona Você fala assim Ah não Mas Deus já me perdoou Eu já me acertei com Deus Deus sabe Não O Deus que você tem que pedir É o Deus que está naquela pessoa Tudo Por mais Termina nisso Igual Pode pegar Fazer aquela equação Naquela lousa gigantesca Lá no finalzinho Vai estar Isso Porque se você Quer ir mesmo Realmente para a eternidade Irmão Você tem que ter Encontrado Esse descanso Dentro de você E se você não encontrou Esse descanso Dentro de você Então você deve Se ajoelhar E buscar Esse descanso Porque quando uma pessoa Recebe Esse batismo Do Espírito Santo Um descanso Paz Flui Do coração Dessa pessoa Ela está segura Ela está Certa Nada Pode acontecer tudo Ela Ela não tem oscilação Ela é Uma linha Contínua Porque a única coisa Que a gente vai fazer É trocar de corpos Então a minha oração É que cada um Possa Vencer o inimigo Que não está fora Mas que está Dentro de você Que está Dentro de você Satanás Irmão Bruna Diz Ele é Um Um grande Guerreiro Ele gosta de colocar Pessoas Contra pessoas Ele gosta de colocar Pessoas Contra pessoas Ele é artista Ele é Ele é bom Em fazer isso Vocês Nunca 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 Dependendo da doutrina Que eles creem Da forma Que eles creem Vocês sempre respeitem Os ministros Sempre respeitem As pessoas Amor Ame mesmo E tudo Para que você Além de você Estar ajudando Essa pessoa Você está se ajudando Você está se conservando Limpo Você está se conservando Limpo Você Quer isso De um jeito Ele dá isso A você Da maneira Dele Na mão Mergulhando Nas águas Do Jordão Ele diz Que as águas Em sua terra Eram mais limpas E melhores Mas não foi isso Que o profeta Disse Mergulhe aqui Às vezes Você quer Ah não Mas a minha forma É melhor Não Mergulhe aqui Mergulhe aqui Mergulhou uma vez Ainda estava lá Seis vezes Ainda estava lá Ele tinha que obedecer E vir da forma De Deus As pessoas Querem a forma Delas Eu quero servir A Deus Mas eu quero Servir a Deus Da minha forma Eu quero Servir a Deus Eu quero Servir a Deus Tendo festas Eu quero Que Deus me cure Né Mas eu quero Estar ali Festejando Depois Eu quero Que Deus me cure Mas depois Eu quero Estar lá Festejando Eu quero Estar bebendo Eu quero Estar fumando Eu quero Que Deus me cure Não A pessoa Que anseia Pela cura Ela quer Eu quero Que Deus me cure Para eu poder Ir para a igreja Eu quero Que Deus me cure Para eu poder Apregoar Que Deus É um Deus bom Que é um Deus De misericórdia Eu quero Que Deus me cure Para que eu possa Ser batizado No nome dele Eu quero Que Deus me cure Porque eu quero Ser uma testemunha De um homem De uma mulher Que era pecadora Para mostrar A tremenda mudança Que este evangelho Pode produzir Na vida De uma pessoa É uma mensagem Evangelística mesmo É um Deus De variedade Eu não me incomodo De pregar A inspiração Que Deus me dá Eu creio Que Ele é um Deus De variedade Se está saindo Isso Eu não tinha Nem na minha cabeça Fala isso Mas se está saindo Isso aí Por que você quer Que Deus te cure Minha tia Para obedecer A Deus Para levar Essa palavra Eu digo Eu digo Nessa noite Se obedecermos O caminho Provido por Deus A lepra Sairá Se obedecermos O caminho Provido por Deus Tudo que está Errado na sua vida Sairá Mas nós temos Que vir da maneira Dele Para este dia Mergulhar no Jordão Não traria nenhum Bem agora Aquilo foi Para Naamã A lei era Para os judeus A graça É por Cristo Mas cada era Tem sua parte Do evangelho Já prevista Essa bíblia É a completa Revelação De Jesus Cristo Nada mais Pode ser adicionada A ela Ou nada Tirada dela A pessoa que faz Isso é Amaldiçoada Não podemos Adicionar Nada a ela Tirar nada dela Temos que olhar Aqui E ver o que está Prometido Para esta era E então Ver isso Acontecer Não é Um livro De história Também E agora Já vai saindo Do cunho evangelístico E já vai vindo Para nós A bíblia Não é um livro De história De fábula Ela mostra O que iria Acontecer Nessa era E nós Teremos que ver Isso acontecer Em nossa era Ele está dizendo Que nós Então ver isso Acontecer Apocalipse 10 O anjo forte Estava ali Mostrando Que o anjo forte Então isso Já aconteceu Na nossa era Vemos isso Acontecer Dar a palavra Vemos isso Acontecer Os personagens Saltaram da bíblia E estão falando De todos esses dias E vimos que foram Sombras para este dia Vemos isso Acontecer Vemos que havia Uma promessa Uma virgem conceberá E ela concebeu Essa é a interpretação Divina dela É quando acontece Ah haverá luz E aí nasceu Jesus Aquilo aconteceu A interpretação É o próprio Acontecimento Então Nós estamos Agora Há profecias Que estão Para se cumprir Há visões Do irmão Brana Quando ele viu Um dia falaram Assim para mim Você não gostaria De morar nos Estados Unidos A gasolina É tão E tal Falei não Para que O irmão Brana Viu aquilo Viu tudo aquilo Explodindo Em lavas Viu aquilo Tudo destroçado Aquela É uma nação Que está Sob julgamento Não Mas ali é maravilhoso Ali é lindo Não Eu só vejo cinzas ali Eu só vejo Eu só vejo Cinzas vulcânicas ali Eu não vejo Nada maravilhoso A única coisa Que eu enxergo De maravilhoso É Cristo É a palavra Que está nos preparando A sair daqui Mas para você Sair daqui Você tem um inimigo Para você vencer É você Você vai ter que vencer Você mesmo Não é vencer o irmão Não é vencer a irmã Não, não, não É vencer você É você buscar Com tudo o que você pode Porque se você buscar A Deus com todo o seu coração Você o encontrará Não quero que você Encontre Deus Na linha da sabedoria Do conhecimento Da terceira etapa Eu quero que você O conheça Na manifestação dela Na manifestação dela Na sua alma Que você tem Essa segurança Nós vemos Que Deus não muda Seus sistemas De fazer as coisas Estamos constantemente Mudando Porque somos finitos Cometemos Todos os tipos De erro E podemos melhorar E podemos Aperfeiçoar Mas Deus é infinito E sua primeira decisão É perfeita o tempo todo Ele não pode ficar Mais inteligente Ele é a fonte Ele é a fonte De toda a sabedoria Ele é toda a sabedoria Ele é todo o poder Ele é onipotente Ele é onipresente Ele é onisciente Ele é infinito Portanto, quando Ele diz Alguma coisa Ancore a sua alma nisso Porque é verdade Se Ele diz alguma coisa Ancore a sua alma nisso Porque isso é a verdade Algumas igrejas dizem E não cremos nisso E não cremos naquilo Deus não vai julgar o mundo Por uma igreja Deus não vai julgar o mundo Por uma igreja Oh, meu Deus Deus não vai julgar o mundo Por uma igreja Deus não vai julgar o mundo Pela igreja de Ribeirão Deus não vai julgar o mundo Pela igreja de Guaianas Deus não vai julgar o mundo Pela igreja De São Ró Não Ele vai julgar a igreja Pela palavra E se esta é a revelação De Jesus Cristo Para todas as eras É para esta era E Ele tem revelado Nesta Bíblia O que Ele faria Nesta era E quando nós o vemos Cumpri-la Quando nós o vemos Quem cumpriu a Sagrada Foi Ele que cumpriu Quando nós o vemos Cumpri-la E quando o vemos Fazer o que Ele prometeu fazer Não no nascimento virginal Isso foi há dois mil anos Mas o que Ele prometeu fazer Hoje O que Ele disse Que faria hoje Esse é o grande desafio Esse é o grande desafio Que homens Nós estamos agora Neste desafio As pessoas estão vendo O que Deus fez Há dois mil anos Atrás Mas o que Deus O que Deus prometeu Fazer hoje O que Ele Nosso Deus não morreu Nosso Deus está vivo Nós adoramos um Deus vivo Nós adoramos um Deus Que trabalha Nós adoramos um Deus Que se move Ele anda Ele fala Ele ouve Esse é o nosso Deus E Ele prometeu Cumprir Sua palavra Hoje Não há dois mil anos atrás Hoje Muitas vezes as pessoas dizem Eu não acredito nisso Eu não acredito nisso Eu quero ficar Com o que Ele fez Há dois mil anos atrás Está bom Não meu amigo Ele prometeu fazer Coisas hoje Não Ele enviou um profeta Mais do que isso O que vocês dizem Um profeta Eu te digo Mais do que um profeta Ele está fazendo Coisas hoje Ele ainda está trabalhando Ele está trabalhando hoje O que Deus está fazendo hoje Muitas vezes as pessoas dizem Ah, eu não acredito nisso Bem, você vai dar No intérprete de Eva novamente Pega só uma parte da palavra Mas não toda ela Aqueles que não conseguirem ver O que Deus está fazendo hoje O que Deus está fazendo A pergunta é essa O que Deus está fazendo hoje Olha Ele está preparando o mundo O mundo vai queimar Olha só os personagens Olha o rei do norte Olha a grande Jezabel Olha a grande prostituta Olha a igreja Que está embriagada Com o sangue dos santos Olha Olha a Jeú Vindo em cena novamente Olha, olha Sim, 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 sim Sim, sim Isso eu creio Eu sei que vai acontecer Sim Mas o que Ele está fazendo hoje Hoje Ele está preparando uma igreja E ajudando a essa igreja A reconhecer quem ela é Hoje Ele já enviou o profeta Ele já enviou a mensagem Mas agora Ele está querendo que a gente receba O mesmo espírito Que o profeta recebeu Ele está trabalhando com a igreja Ele está Ele está moldando a sua obra-prima Ele está querendo que ela acorde Para o momento Que ela tem que se colocar em pé Ele está querendo Ele está trabalhando com ela Para uma aproximação Ele quer caminhar mais perto de nós Ele está exigindo isso Ele quer que nós caminhemos mais perto Ele quer que não fique só em estudo Estudo, 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 estudo Estudo, estudo a palavra Mas que você possa realmente caminhar com Ele Que você possa conversar com Ele Como você conversa com o filho Como você manda mensagem para alguém Que você possa ter um tempo para conversar com Ele Porque você crê que Ele desceu Você crê que Ele desceu E essa terceira etapa Ela é Caminha comigo Caminha comigo Oh, seria a coisa melhor da minha vida caminhar com o Senhor Caminha comigo Fala comigo Você fala comigo Você ora O que Ele está fazendo hoje Ele está querendo tirar a nossa atenção De tudo que não é real De tudo que é fictício Para o real Ele está querendo que nós voltemos toda a nossa atenção E Ele está trabalhando com a igreja E Satanás está querendo atrapalhar Satanás está querendo tirar a mente Das pessoas E fazer elas sentirem inseguras Que somente conhecer o plano de Deus É suficiente E se apoiam em conhecer E tudo Mas e o coração dessa pessoa? E o coração dessa pessoa? É verdade Ela sabe tudo Mas e o coração dessa pessoa? Como que está o coração dessa pessoa? Como está o coração do povo? Oh, mas Deus está trabalhando Ele está se cumprindo aqui Sabe o quê? Que eles sejam um, oh Pai Como eu e o Senhor somos um Uma união com o Espírito Santo Onde Jesus podia se retirar Onde o sétimo selo Podia se retirar E podia orar Podia procurar as montanhas? Podia procurar algum lugar? Não digo para você procurar uma montanha Porque como disse Paulo Você já chegou ao Monte Sião Não um monte apalpável Acesa a fogo A escuridão Mas chegaste ao Monte Sião A Assembleia dos Primogênitos E uma Assembleia de Primogênitos Com certeza deve saber o segredo De se aproximar de Deus Com certeza A Assembleia dos Primogênitos Ora a Deus Conversa com Deus Fala com Deus Caminha com Deus Ouve a Deus Cultua a Deus Adora a Deus Porque se não Será só uma religião de palavras Palavras e palavras Eu lembro de Pedro Um filme Eu assistia muito tempo atrás E Pedro Olhava assim Para o mar E pensava no apóstolo São Paulo E o apóstolo São Paulo Fazendo as coisas Para lá Para cá Agindo assim E Pedro falava assim Nós só temos palavras Pedro meditando A gente sabe tudo Começou aqui E não sei o que Mas Paulo vai avante E são igrejas se levantando E tal Não fique só em palavras Em estudo Em estudo Como que está o seu autocontrole Como que está o seu temperamento Irmão Brana O irmão Brana mediu O irmão Brana Falou na mensagem Por que as pessoas São tão inconstantes Ele mediu as pessoas Pelo temperamento Ele mediu as pessoas Pelo temperamento Ele mostrou as pessoas Pelo seu autocontrole Não vos engane Não deixe o diabo te enganar Não Não deixe ele te enganar não Não Eu sou assim mesmo Eu tenho Um dia chegaram para o irmão Brana E ele Tinha uma moça Que estava tocando No teclado E essa moça Eu creio que Ou Ou era É uma coisa ou outra Ou era Eu creio que Era as vestes dela Estavam um pouco impróprias E ela estava tocando E no final do culto Chegaram para o profeta E uma mulher pegou o profeta ali Mas Mas Deu uma Um 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 sermão nele Mas deu um sermão nele Como você pode Deixar um negócio daquele acontecer Mas deu um sermão Falou o irmão Brana Ficou Assim Apasmo com aquela situação Depois ele falou assim Mas ela não fala dela Que ela tem uma Um temperamento Que briga com uma serra circular Né O que ele quis dizer O irmão Brana com isso Ela podia ver os defeitos Dos outros Mas não estava vendo Os próprios defeitos Como que ela é temperamental Como que ela é nervosa Não tem autocontrole Alega Alega ter o sétimo selo Alega ter Mas explode Não Alguma coisa Está equivocada Se você Se você tem Esse sétimo selo Se esse céu Desceu dentro de você Como o irmão Brana Estava dirigindo Ele passando Pela Por uma propriedade A mulher falou Você não vai passar Com esse carro aqui Pode dar ré Seu lugar é pra fora Mas eu falei com seu marido E eu te perguntei Com quem você falou Eu quero saber Com quem você falou Você vai dar ré Nesse carro Eu vou chamar o xerife E ela pegava o punho E fazia assim Bem no rosto do irmão Brana Assim E não sei o que E tira esse carro E tira e tudo Mas irmão Eu não posso dar ré Não Saia daqui E ela falou O que você pensa que é Ela falou Eu sou um ministro E ele estava de macacão E ela olhou ele assim E falou Um ministro Né Eu sou reverendo Brana Ah, seu reverendo Brana Começou a chorar E aí ela falou Que estava afastada De uma igreja E ele falou assim Volte irmã Pra igreja Não sei Aí ele falou assim Como que eu poderia Salvar essa pessoa Se eu tivesse Perdido o meu Autocontrole ali Né Quer dizer Então uma pessoa Da abertura Da palavra Ela é conhecida Pelo sua Pelo seu autocontrole Não tem Não tem Ah, não Né Não, mas Pedrão Ah, o Pedrão Cortava a orelha do soldado Não sei o que Né Mas depois que ele Se viu o batido Do Espírito Santo Ele aceitou até Ele chegou e falou Assim Eu não sou digno De morrer Como meu mestre morreu Né Você vê a tamanha Transformação Que ele teve Né Então você vai ter Esse Autocontrole Por quê? Porque isso vai Te dar paz Você vai receber O xalão No seu coração Isso é pra você Dormir melhor Isso é pra você Acordar melhor Isso é pra você Viver melhor Isso é pra você Se relacionar melhor Isso é pra você Ser uma boa pessoa E isso já é Já é Deus Te levando embora Isso já é Deus Te levando embora Isso já é Deus Fazendo você Pagar suas dívidas Isso é Deus Fazendo você Já ir acertando Se humilhando Pedindo perdão E perdoando E indo embora Não Não adianta Vai chegar Pra Vai chegar Pro profeta Não é assim Não mergulhe aqui Vai acabar Mergulhando Do jeito que eu estou falando Vai acabar Mergulhando aqui Vai mergulhar nisso O profeta Diz quando as pessoas Estão partindo Que elas Querem Confessar Seus pecados Eu quero Muitas pessoas Se acertam Olha Aconteceu isso Isto 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 Se acertam E vão Outros A morfina Entra em ação Primeiro E ele impede O que tem a morfina De mandar pessoas Para o inferno Porque Tira Aquela Aquela oportunidade Da pessoa Se confessar Mas Se você está Dentro dessa palavra Dentro da abertura Irmão Que coisa gloriosa Você está Recheado De amigos Você Por onde você olha Você vê Deus Sabe por quê? Porque você tem Deus Dentro de você Então agora Onde você olha Você vê Deus Companheirismo De mentes semelhantes Você vê os patos Nadando juntos Você será uma árvore Deus não vai julgar O mundo Por uma igreja Ele O julga Por Jesus Cristo Ou seja Não existe Uma igreja Que vai ser A julgadora Das demais Uma só Um só Que vai julgar A palavra E se esta É a revelação Você tem que saber O que Ele está Fazendo hoje O que Ele está Fazendo hoje O que Deus está Fazendo hoje Ele está querendo Acordar a igreja Para ela poder Olhar para a Bíblia E falar assim Eu sou Jesus Cristo Eu sou o sétimo Selo As pessoas Estão crendo Em Jesus Cristo Não Não é para você Crer em Jesus Cristo É para você saber Que Ele é ela E ela é Ele É para você saber Que você é Ele Amém E que você está Caminhando nessa terra Para espalhar A mesma coisa Que a primeira vinda Espalhou E você veio espalhar O que a primeira vinda Espalhou A segunda vinda Vem espalhar O que a primeira espalhou O que Jesus veio Perdão Redenção Levantou pessoas caídas Estendeu a mão Perdoou Levantou Curou Libertou Ressuscitou E você Tem essa missão De perdoar De curar De libertar Porque esse Jesus Se espalhou E Ele se multiplicou E se o diabo Não se deu Se o diabo Não conseguiu Lidar com um Messias Imagine agora Com tantos Messias Que estão aqui Porque nós somos Messias Mão Brana disse isso Mesmo Que esteja Reservado Para você Um calvário Mas enquanto O calvário Você está Caminhando Você está Curando Queremos lembrar Que Deus Sempre permanece O mesmo Mostra Que Ele Não muda E cada Semente Produzirá Segundo a sua Espécie Não estou feliz Você não está feliz Por essa lei E Ele falou Que Ele era o grão Ele era a semente E Ele caiu Então cada semente Tem que produzir Eu sou Uma semente Agora que foi Produzida por aquela Que caiu E quem caiu Foi Jesus Cristo E Ele tem que gerar Conforme a sua Espécie Quem é você então? Jesus Cristo Amém? Não é isso? Se o grão de trigo Cair e não morrer Fica Ele só Mas se Ele morrer Dá muitos frutos Amém Não é isso? Então isso Quem que Ele produziu? Produziu Cristo Produziu Messias Porque cada semente Tem que produzir Conforme a sua Espécie Quem nós somos? Nós Nós viemos De uma linhagem Onde que está A nossa linhagem? Lá Lá na eternidade E a nossa linhagem De manifestação Foi quando Ele morreu Ressuscitou Ao terceiro dia Para a nossa Justificação Sabe o que é isso? Para a nossa justificação É para quando O inimigo vim E apontar seus defeitos Você fala assim Realmente Eu não conseguiria Ressuscitar Realmente Do jeito que eu sou Eu não conseguiria Mas graças a Deus Ele ressuscitou Graças a Deus Ele conseguiu Graças a Deus Ele foi achado digno E Ele foi Me representar ali Ele olhou para mim E falou Já que vocês não conseguem Deixa que eu consigo Por vocês E Ele ressuscitou Para a nossa justificação Então a gente pode A gente pode Então se apoiar A gente pode Então olhar Para aquele dia E falar assim Olha Ele fez aquilo E eu sou justificado Porque quando Ele Ressuscitou Eu também Ressuscitei Ele foi o meu irmão Mais velho Ele foi o meu pai Ele foi o meu advogado Ele fez por mim Ele abriu um caminho Para mim E agora eu posso Nós Você não pode Reprocriar coisa Você pega um cavalo Sai uma mula Mas uma mula Não pode reproduzir novamente E gerar outra mula Cada semente Segundo a sua espécie Eles podem fazer Um cruzamento Mas aquilo muda imediatamente Mostra que aquilo Não evoluiu Não senhor Você pode misturar Espinafre Alguma coisa a mais Juntos E produzir uma couve Mas você não consegue Cruzar este negócio novamente Não senhor Você pode produzir O milho híbrido Mas você planta O milho híbrido Novamente Não sai nada Você tem que Reprocriá-lo toda vez Porque Deus disse Cada semente Produza Segundo a sua espécie Oh glória a Deus Irmão Olha só Ali Jesus Era o grão De trigo original E aí ele Pôde cair E ele Frutificou E nós estamos aqui E nós somos originais Nós não somos híbridos Irmão E se nós cairmos Se um Deus Me chamar Essa vida Que está caindo Ela vai se erguer Novamente Amém Porquê irmão? Porque a vida Não tem híbrido Nós estamos Na palavra Original Nós estamos Na revelação Original Na mensagem original Na mensagem original Irmão No grão Amém Nossa vida Ela é tão poderosa Que se Deus me chamar Pode ter certeza Alguém vai vir Crendo na mesma coisa Porque ela Porque ela Ela é viva Você plantou Ela vai nascer Foi por isso Que nós somos A continuação Da igreja primitiva Porque eles Eram Sementes Reais Eles não eram Sementes Hibridizadas Eles eram Sementes reais E com a morte Deles Irmão Branco Falou assim Que aquele Católico Falou assim Deus É um Deus Mal Porquê? Porque ficou de braços Fechados Quando a igreja Estava morrendo Nas arenas Não Ali era o plantio Ali era o plantio E você está aqui Porque A vida Caiu semente lá Aí você veio Deus Não fica Sem semente Não Olha lá Nós estamos aqui Sabe que nós estamos aqui? Porque houve uma semente Que caiu lá E aquela mesma vida Veio Então o diabo Tentou destruir Tentou destruir Tentou destruir Tentou destruir E ele ia matando Matando Mas a semente Vinha nascendo 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 Porque não é híbrida Ela tem vida E aqui está essa igreja Porquê que essa igreja Traz de pé? Porque alguém caiu Porque alguém foi plantado Porque alguém tinha um testemunho Verdadeiro E nós estamos aqui agora Como resultado disso Glória a Deus Aleluia E quando Você E agora Chegou até o mesmo ponto Que eles estão tentando Hibridizar as igrejas Hibridizar as igrejas Hibridizar os ensinamentos Hibridizar as igrejas Com ensinamentos Denominacionais Com a mensagem Não, 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 não Nós vamos continuar Porque o ensinamento Denominacional Já provou Que não pode gerar Mas o ensinamento Mas o ensinamento Do profeta Que ele trouxe O assíndio do Senhor Ele tem poder Para gerar Você pode até ter sensações Você pode até ter Sensações Mas vida Vida Só em Jesus Cristo Vida Só no sétimo selo Estude Estude os selos Veja os selos Veja o primeiro selo Cavaleiro do cavalo branco Veja A história Segundo selo Cavaleiro do cavalo vermelho Veja o terceiro selo O cavaleiro do cavalo Preto Veja o quarto selo Cavaleiro do cavalo morte É só mortes Veja o quinto selo Veja As trombetas soando Só mortes Mas no sétimo selo É vida No sétimo selo Não é histórias Não é decepções Nos outros Nos seis selos Irmãos É só mortes Decepções Engano Luta Batalha Mas no sétimo selo É o caminho A verdade E a vida É esse sétimo selo Você pode misturar Pode dar Uma mensagem bonita Porque a semente hibridizada Ela dá uma planta bonita Dá um milho bonito Mas o que é que traz Daquilo Quais são os resultados Ali É isso que nós devemos atentar Às vezes Uma semente original Ela Uma planta original Ela não é tão bonita Mas a vida está ali A vida está passando Ali Ali há uma vida Ali há uma vida Simples assim É simples assim Uma planta híbrida Ih Você tem que cuidar dela Você tem que borrifar ela Você tem que estar abanando ela Ai, 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 ai Senão ela não vem mais para a igreja Ai, 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 ai Ai, deixa abanar Ai, 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 ai Ela não vem mais para a igreja Ai, deixa abanar Ó, ó, ó Não, não foi isso não Ó, ó, ó É E abana para cá E Isso Ah Saiu Saiu do batismo real Do Espírito Santo Para um aperto de mão Não, não aperto mais sua mão Não aperto mais sua mão Nunca mais vou lá Nunca mais vou lá Não Mas uma planta saudável e genuína Ela, não, não, não Ela é resistente Ela é forte Os insetos não se aproximam dela Para pousar E colocar Suas Suas coisas nessas plantas Não, os insetos não Ela não é guarida para inseto Que coisa Olha Você fala assim Eu não estou entendendo Nem eu Mas vamos aqui Ela tem o suficiente nela Para expulsar os insetos Sabe qual inseto? Os Destruidores de companheirismo Que foi esses insetos Que vieram E comeram a árvore Mas agora a árvore noiva A árvore noiva Não A árvore noiva Ela está com um burrifador ali Chamado Espírito Santo Que ela é forte Ela é genuína Ela é resistente Ela Ela não quer ser A igreja Ela não quer ser Uma pessoa Ou uma igreja Para julgar Os demais E Ó Nós somos Ó Nós somos Ó Nós somos Isso é pensamento Denome nacional O pensamento da igreja Revelado é Ele é Ele é Ele é Ele é Ele é Ele é digno Nós tiramos Nossas coroas As pessoas apontam isso Muito aos anciãos Aos judeus Aos As nações As doze tribos Não, não Eu aponto isso para mim Destrona Tira sua coroa E joga nos pés dele mesmo Porque coroa Só um que vai usar Jesus Cristo Reconhecimento Só um Ele deteve Ele detém Todo o reconhecimento Ele detém Toda a gratidão Ele Ele puxou para si Toda a dignidade Ele puxou para ele Todo o merecimento Toda a dignidade Ele puxou para ele Tudo Ele é tudo Ele é Deus E assim É o cristão Genuíno Você não precisa Carinhá-lo E dar tapinha Nas costas E dizer Vai Não Eu não quis dizer aquilo Irmão Eu não quis dizer aquilo Irmã Não Irmão Não é isso Irmão Você me levou Não Não é isso Não 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 Ele tem algo nele Ele tem o batismo Do Espírito Santo Você não tem que implorar Para ele ir para a igreja Vai na igreja Irmão Você só fica assistindo O filme É culto pela internet Vai para a igreja Irmão Vai para a igreja Irmão Acorda Amém Deus não produziu a internet Para você Ter companheirismo Pela internet Deus irmão Estabeleceu uma igreja Irmão Uma igreja Um pastor Porque a igreja E o pastor É a maneira Provida por Deus Também Não Isso não funciona Para você não É melhor você ouvir isso Porque isso te ajuda Amém Oh Ele tem o batismo Do Espírito Santo Ele tem o batismo Do Espírito Santo Que joga todo o resto Fora Não tem que implorar Para ele Porque ele é uma Genuína planta de Deus Ele tem algo Nele que batalha Um cristão Luta por cada Polegada do solo Em que ele está Amém Ele deve fazer isso Se é que ele espera Subsistir Porque o inimigo Está querendo tirar As pessoas Da igreja O inimigo Está fazendo Jovens Procurar Namoro Lá fora No mundo Olha Isso não funciona Não 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 funciona Nós estamos Deus abriu Um caminho Para nós Deus abriu O caminho Da salvação Para nós Deus abriu o caminho E nós devemos Seguir nesse caminho Mas o amor de muitos Se esfriaria O amor de muitos Se esfriaria Pouco a pouco Eles estão Assistindo o que não convém Pouco a pouco Eles estão Estão Mas não cabe Também julgarmos Não cabe as pessoas Ficarem olhando Para ver quem é Não Devemos cada um Olhar para Jesus Cristo Se aquela pessoa Não está olhando Ela vai pagar um preço Ela deve olhar Para Jesus Cristo Nós não devemos Ficar olhando Para quem está Não, não, não Cada um olhando Para Jesus Cristo Ela deve lutar Por cada polegada Ela deve subsistir Ela deve Guardar a semente Ela não deve Hibridizar a semente Moças Não hibridizem Suas sementes Não Negocie Sua fé Não Negocie Sua crença Guarde a sua fé E a fé De Deus Te guardará Eu estou indo aqui Pela Quando Deus mandar parar Eu paro Eva tentou Hibridizar a palavra No princípio Isso machuca Isso machuca Um homem usado Porque certamente Nunca falaria isso A gente tem amor A gente Não quer machucar Mas buscar lá fora Está errado A igreja de Deus Não Comunga Com esse tipo De opinião A igreja do Deus vivo Não ensina Isso não A mensagem Não ensina Isso não Estamos na reta final Estamos na reta final Estamos Para trocar de dimensão É aqui Que o tiro sai É aqui Porque as coisas vão acontecer No tempo de Deus Elas irão acontecer Mas nós devemos ver Nos concentrar No que nós podemos fazer Em quão O quão próximos a Deus Nós podemos estar O quão seguro Nós podemos estar Para quando aquilo acontecer Você esteja preparado Você esteja ancorado Você esteja batizado Com o Espírito Santo Você esteja selado Você esteja marcado Porque esse anjo Desceu para te marcar O anjo de Apocalipse 9 Subiu do inferno Para marcar os seus Mas o anjo de Apocalipse 10 Desceu para marcar os seus também Para marcar aqueles Que estão chorando Que estão lamentando Pelos pecados de Jerusalém E para isso se requer Uma união da igreja Para isso se requer Uma união com todos Em uma sua mente Em um no seu coração Em uma sua fé Em um só amor Eva tentou Hibridizar a palavra No princípio Deus disse a ela No dia em que dela comer Certamente morrerás Ela tentou cruzá-la Com conhecimento Que Satanás Deu a ela E quando ela fez Ela perdeu Toda a raça humana Bem ali Para o diabo Nós não vamos perder A raça humana Dessa vez não Nós vamos guardar Toda a palavra Nós não vamos perder Todos os filhos De Deus Aquilo que a Eva Não conseguiu fazer De chamar os seus filhos No pó da terra Essa Eva Conseguirá fazer Nós chamaremos Todos os filhos Do pó da terra E eles virão Em corpos glorificados Porque nós estamos aptos A guardar toda A palavra de Deus É uma revolução Essa revolução Que o anjo forte Está fazendo Ele está tomando controle Ele é o poderoso conquistador Ele veio cavalgando Ele veio cavalgando Oh glória a Deus Olha só a revelação Aí ele passou Para dentro Do teu espírito E agora ele está Querendo dominar você Ele está querendo Dominar todo o seu ser E ele não se contentará Enquanto não conquistar Sua alma Seu espírito E seu corpo E as vezes Você tem uma resistência Seu corpo está Querendo resistir Essa invasão E Ah não Mas Ai Mas é isso E isso Ah mas não Não tem mais Não, não Vou dominar você todinho Eu vou dominar você todinho Eu sou o poderoso conquistador Eu vou morar em você Eu quero o seu coração Sua alma Sua mente Tudo E ai você Ah Alguma invasão dentro de você acontecendo É o que você comeu Quando Eva Comeu aquela interpretação Aquilo passou para a corrente sanguínea dela As células dela Começaram a trabalhar De outra maneira Ali estava gerada uma semente Um gene Foi caminhando 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 Atingiu O útero Aquilo começou a mudar O corpo dela E as células E tudo E eles olhavam Aqueles Olha o que está acontecendo Há um invasor aqui E quando eles olharam para aquilo Havia Um corpo ali Aquele Aquele Corpo Que coisa gloriosa Parecia uma mensagem evangelística Mas olha o que está acontecendo aqui Aquele corpo Perfeito Aquele corpo Palavra Quando o inimigo Introduziu Uma 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 mensagem Aí Junta com Sabe Uma misturinha Só para dar um gostinho bom Porque é É agradável Dá prazer E ai misturou E ela comeu Aquela foi uma invasão Aquilo foi uma invasão Eu falo comer Vocês sabem né Revelados O que eu estou dizendo Daqui a pouco estou dizendo Que ela comeu Mas E aquilo E ela comeu Aquele ensinamento E aquilo veio E tudo E aquilo foi Entrando em sua mente E aquilo foi mudando Sua percepção E aquilo foi Feito Seus comportamentos Serem outros E aconteceu Que ela recebeu Eu imagino O corpo ali Aquele corpo Palavra Recebendo Aquele Aquele gene Ali Aquele gene Errado E eles E eles não podiam Fazer nada Porque na própria Lei de Deus Eles tinham que Flutificar E tudo Era uma lei De Deus E aquilo foi encontrando E aquele corpo Foi gerando E teve que Alimentar Aquele Aquele corpo Aquele corpo Foi crescendo E eles Tudo aquilo era Para aquele corpo E aquele corpo Foi crescendo Foi crescendo Foi crescendo E nasceu Aquele caindo Agora Nós viemos em pecado Nós viemos em pecado Mas aí não falamos Como uma serpente Mas falamos Como um profeta De Deus E nesse corpo De pecado Ouvimos ensinamento E a palavra falada É a semente original E aí depois Aquilo entrou Aí esse corpo De pecado Aqui foi O que está acontecendo O que está acontecendo O que está acontecendo E a palavra foi Mas não foi procurar Um ventre não Natural Foi procurar Alma Ela tem Uma coisa certeira E ela foi E o gênio de Deus E o corpo O que está acontecendo É uma invasão E tu Na sua alma E ela agora Na sua alma Começou E agora Seu corpo Você não dorme direito E você faz uma coisa E você já fala Meu Deus O que eu fiz O Senhor me perdoa E você vai olhar Alguma coisa A sua consciência Fala Você vai ver isso Aí você vai dizer Meu Deus Aí Senhor Eu não sei o que está acontecendo Comigo É porque isso está crescendo E está tomando o controle De você E você já perdeu o controle É Obrigado Senhor E quando gerar Sabe o que vai gerar? Jesus Cristo Não Caim Jesus Cristo Vem pelo poder Vem pelo poder do Espírito Santo Não por força Nem por violência Mas pelo meu Espírito Assim diz o Senhor É assim que Deus faz A palavra de Deus Olha Eu não tinha visto aqui A palavra de Deus É a semente Da vida eterna Se você tentar E brindizela O que você estará fazendo Você vai se matar Com isso Não vai funcionar Não vai funcionar Não vai funcionar Não vai funcionar Não vai se misturar Como jamais se mistura Óleo com água Não vai dar Eles nunca De nenhuma forma Encontraram algo Que seja melhor Que a maneira De Deus fazer isso Sabe Eles nunca encontraram Uma forma melhor Para o pintinho Nascer neste mundo Do que ele mesmo Quebrar sua própria casca Você sabia disso? Eles nunca encontraram Nenhuma forma melhor O camaradinha Nasce com uma pontinha Na extremidade De seu bico Por que você tem Esse bicão aí? De águia? Hã? É para você Furar Você Vai batendo aí Esse mundo exterior Só fica pensando Dentro do ovo Só enxerga Dentro do ovo A vida inteligente Fora do ovo A vida inteligente Fora dessa dimensão E aquele biquinho Ele começa a trabalhar E vai raspando Raspando para cima E para baixo Até que ele consegue Lugar para sua cabeça Coloca sua cabeça Para fora Bica o seu caminho Para fora É o caminho Provido por Deus Se você tirá-lo Da casca Você o mata Ele não vai viver Se você tirá-lo Da casca Ele tem que vir Pelo caminho De Deus Esse é o problema Com os cristãos Hoje Nós temos os levado Em banho Maria Apertamos as mãos Trazemos secretamente Os unimos A igreja O que eles precisam É uma oração Vão no altar Provida Para imeaça a paz Do Éden Do Éden Que cena Que cena Seria essa O Paulo ali O testemunho ali E todo mundo jogando Pedra de Estevam E ele pegando a pedra Não Ele não pegou em nenhuma pedra Para tacar de volta Ele tinha o Espírito Santo Amém Esse é o problema Hoje Com as pessoas Irmão Estou indo aqui Amém Amém Esse é o problema Eles deveriam orar Até que eles estejam livres Do mundo O problema hoje É que eles registram Seus nomes Mas o caminho divino O caminho provido É ficar lá E se esforçar Se esforçar Venha se esforçar Conosco Venha orar Conosco Se as coisas Estão ruins Venha orar Conosco Venha Trabalhar Conosco Vamos fazer A diferença Vamos nos unir Ó Eles substituíram O novo nascimento Por outra coisa Suba Creia É tudo que você Precisa fazer Creia 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 Você crê Creia É tudo que você Precisa fazer Não O diabo crê O próprio E você sabe Que ele não é nascido De novo Há um novo nascimento Há algo que o acompanha Que é meio que Inconveniente Insípido para o mundo Qualquer nascimento É bagunçado Não importa onde ele esteja Se é um chiqueiro De porco Um hospital Um nascimento É uma bagunça Assim é um novo nascimento Ele vai fazer Com que você Faça coisas Que você nunca Pensou o que faria Você pode ficar Pensando nessa hora Dizer assim Ah essa mensagem É de 59 Essa mensagem É de 47 Não é de 64 Ele vai te fazer Se inclinar no altar Chorar Gritar Tirar essa maquiagem Do teu rosto Pintar Pintura Pintura de sobrancelha Ele vai Vai tirar tudo isso aí Não Você não vai Pintar não Novo nascimento Pintura Não Ele vai fazer Ele vai fazer Ele vai Ele vai Levantar suas mãos Você vai louvar Deus Você vai fazer Todo tipo de coisa O novo nascimento Faz isso Porque é o caminho Provido por Deus Para nascer de novo Você tem que morrer Você tem que morrer Antes de você Poder renascer O sétimo selo É uma morte Eu sempre falo isso O sétimo selo Você vai subindo Subindo Quando você pega O sétimo selo E tu Acabou Morreu Você morreu Não mais vivo eu Mas Cristo Vive em mim Você morreu Seus desejos mudaram Seus desejos mudaram Toda semente Tem que morrer Antes dela ser Regenerada Se ela não morrer Ela fica só Um homem tem que morrer Para o seu próprio pensamento Eu estou falando Eu estou lendo Para você ter uma ideia Eu não lia essa mensagem Estou lendo com vocês Ele tem que morrer Para qualquer pensamento A não ser o da palavra de Deus E vir da maneira dele Esta é a base de Deus Nós não o encontramos Por nossos pensamentos Nós o encontramos Pelo que ele disse Que faria E esse é o caminho Provido por Deus Para este dia As pessoas fogem disso As pessoas não querem isso Elas fogem Oh O que? Ih A coisa está ficando quente Uh Fugiu Uh Elas não querem isso Mas é verdade Isso Isso Produz morte Você tem que morrer Morrer para o seu próprio pensamento Bem Eu sei que a Bíblia diz Mas eu não entendo Então fica aí Até que Deus te revele As vezes Não Tem muitos que falam assim Eu creio Eu não entendo Essa abertura da palavra Então fica aí Até que Deus te revele Ficam descansando Ah eu não entendo Fica até aí Até que Deus te revele Esse é o novo nascimento Patos e gansos Nunca encontraram Uma maneira melhor Para eles irem para o sul Do que se aglomerarem primeiro É aglomerar Companheirismo Tem que se aglomerar Tem que sair mesmo junto Tem que tirar foto conosco Aquela bagunça Uma de gansos De fato Ali não tem Ah eu não gosto disso Não tem isso É tudo É um barulhão Você vai ver Que todos eles se ajuntam E por conta própria É algum tipo De instinto Os atrai E eles se ajuntam E se aglomeram Antes de voarem Antes de irem ao sul O que é isso? É tempo de avivamento Quando todos se juntam Oh mas o irmão O irmão falou Que não havia avivamento Que o avivamento acabou Agora em 64 Está falando de um avivamento É um avivamento Sempre quando todos se juntam É um avivamento Você já ouviu tanta conversa na vida Como houve quando aqueles gansos se juntam Ou aqueles patos Nunca ouvi coisa igual Mas como gosta de conversar Como gosta Quando essas irmãs se juntam Como que gosta de conversar Muitas vezes lá nas florestas do norte Eu observo a primeira chegada Do clima frio no Canadá Um monte de patos Que nasceram bem ali Naquele lago Nunca haviam saído daquele lago Esse companheirinho Nunca havia feito isso E de repente Uma brisa fria Vem do norte Este pequeno pato Nasce um líder Fica lá no meio daquele lago Coloca seu bico para o alto E grana Cinco vezes E todos os patos do lago Vêm para perto dele E ele se levanta dali E vai o mais diretamente Para Lusiana possível Para os arrozais Porque eles nunca encontraram Uma forma melhor Para ele chegar lá Você não consegue agrupá-los Se você colocá-los Numa caçarola Numa gaiola E for levá-los de caminhão Aquele pato sabe na hora E se você colocá-lo Numa gaiola para levá-lo Ele sabe quando está sendo levado Para o matadouro É bem assim Ele vai pelo caminho Provido de Deus Quando vem um caminhão Uma forma melhor Falando Nossa É matadouro isso aí Não Aqui hoje Chega mais rápido Entra aqui na Entra aqui na igreja Aqui ó Ó Aqui Você vai chegar mais rápido Isso é matadouro Você quer ir pelo caminho Provido de Deus É desse jeito Que o homem deveria fazer hoje Não ser ajuntado Para alguma gaiola Denominacional Não ser juntado Por um tipo Por um jeito de ver Ou por uma crença Mas vir pelo caminho Que Deus disse para vir Pelo batismo do Espírito Santo Amém E o novo nascimento Num avivamento De ajuntamento Três ingredientes O batismo do Espírito Santo O novo nascimento E um avivamento De ajuntamento Não ajuntamento De igreja Pedindo de porta em porta Entregando revistas Mas um nascimento Nascido de novo Cheio do Espírito Santo O caminho de Deus Libertando-se do mundo Crer na palavra de Deus A hora chegou É nisso que devemos crer Amém O homem Você pode nunca Não importa quantos homens Tente ir até aquela lagoa De patos ajuntados E dizer Venham Espera um minuto patinhos Tenho algo para conversar Com vocês Trouxemos um pato Estudado aqui Aqui Isso aqui eu não vi Estou vendo agora Não tinha lido Homem você Não importa quantos homens Tente ir até aquela lagoa De patos Ajuntá-los e dizer Agora espera um minuto patinhos Tenho algo para conversar Com vocês Nós trouxemos um pato Estudado aqui Ele tem um doutorado Formado em direitos Estou falando para vocês Ele vai conseguir Guiar vocês Aqueles patos Sem mais juízo Do que isso Eles não ligam Para a educação superior dele Seja lá o que for Eles conseguem Identificar uma certa Graznada que ele dá É um instinto Oh que coisa A igreja deveria saber Bem deste mesmo Tanto aí Da palavra de Deus Que não chegaria Nenhum homem Nenhum homem Chegaria para vocês Ou aqui nesse Brasil E falar assim Olha Eu sei aqui Olha Eu vejo melhor aqui Não, não, não Reconheça a graznada Eu quero ir pelo caminho Provido para Deus É com certeza um sonho incerto Meu Deus O que Deus está fazendo Conosco aqui Hoje Alguma coisa está acontecendo Se a trombeta Der um sonho incerto Quem pode se preparar Para a batalha Se a igreja der um sonido De ajuntamento Deus disse Nascimento O que o nascimento fez lá O nascimento vai fazer A mesma coisa hoje Porque Jesus Cristo É o mesmo ontem Hoje eternamente O que ele foi lá atrás Ele é hoje O que eles fizeram lá atrás É a mesma coisa Que fazemos hoje A forma que eles receberam lá atrás É a mesma coisa Que eles fazem hoje A mesma coisa que eles têm hoje É o que eles tinham lá atrás E se ele O novo nascimento vier Ele vem desse jeito Este é o caminho O caminho provido por Deus Para este dia Ele nunca muda Patos nunca mudam Eles se agrupam totalmente Cada ano Tempo de se ajuntar Eles se ajuntam É assim que Deus faz Ele envia a sua palavra Na estação Naquela estação Então ela é manifestada Eu não me importo Com quantas outras coisas Que aconteçam Quando eles veem A palavra de Deus prometida Para aquele dia Sendo vindicada e prometida Nada vai pará-los Uma virgem conceberá O Senhor nosso Deus Levantará um profeta Semelhante a mim Disse Moisés E quando eles viram Este homem Vir e fazer as coisas Que ele fez Eles sabiam Que aquele era o Messias Quando Felipe viu Aquilo feito Ele disse Tu és o Cristo Tu és o Rei de Israel Ele sabia disso Porque a palavra Havia prometido isto E estava viva Naquele dia Não importa quantos Fariseus Saduceus Estavam por perto Doutores da divindade Aquilo não impediu Nem um pouquinho Porque ele estava esperando Por aquele sinal E quando ele viu Aquilo acontecer Aquele foi o sinal Da hora Era isso que estava esperando O caminho provido Por Deus O caminho provido Por Deus É Deus em carne Quando ele viu Deus em carne Agora Você não conseguiria Educar um pato Ele não conseguiria Fazer isso Ele não iria Querer isso O resto dos patos Não seguiriam Não me importa Quantos diplomas Ele poderia dizer Que tinha Agora olha aqui Eu fui a escola de pato Eu sei de tudo Eu me formei Sei de todas essas coisas Não trará benefício algum Nenhuma daqueles outros patos O seguiria Se eles fossem patos genuínos Amém Porque eles estão esperando Por um certo sinal Quantos eles virem aquele sinal Eles vão crer Amém E se um pato Tem uma maneira de saber E um cristão Nascido de novo Então Deveríamos conhecer Jesus Cristo No poder de sua Ressurreição Correto Deus faz isso Pelo caminho provido Por Deus Lembre-se Educação não seria um instrumento Para guiá-los Ao lugar provido por Deus O instrumento que ele tem É o instinto E aquele espato Sabem que aquele instinto Vai levá-los ao lugar Provido por Deus Da mesma maneira O Espírito Santo Leva a igreja Ao lugar provido por Deus Não unir-se a uma igreja Mas ser cheio de sua presença Mas ser cheio de sua presença Para ver sua palavra Sendo manifestada Vindicada Esse é o caminho Provido por Deus Para a igreja Sempre Para o povo Para trazê-los ao lugar Que Deus providenciou Para eles Isso é exatamente o que a igreja deveria ser hoje Não há nenhuma melhor maneira Nunca encontramos uma melhor maneira Para um bebê conseguir o que quer Do que através do choro E se você der a ele um sino E dizer Júnior Você tem apenas três dias de idade Mas agora Quando você quiser Quando você quiser sua mamadeira Levante esse sininho E toque Veja se funciona Não funciona O bebê chora Pelo que ele quer Esse é o caminho Provido por Deus Quanto mais alto você chorar Não surre o menininho Ele só está seguindo O caminho provido por Deus Ele quer algo Isso mesmo É a única maneira Que ele sabe Para chamar sua mãe É gritar Chorar E Deus recomenda isso Para seus filhos Deus recomenda isso Para seus filhos crentes Ele recomendou Não discursos intelectuais Não alguma grande teologia Teologia para ensinar Ele quer que você clame Chore Pelas suas necessidades É isso mesmo Clame por isso Se você for muito duro Informalista Você nunca vai receber isso Se você for um formalista Durão Coração Você nunca vai receber isso Se você estiver pronto Para se quebrantar um pouco Chorar Reconhecer seus erros Deus vai te dar isso Ele gosta de ouvir Seus filhos chorarem Chora em suas necessidades A Deus Deus quer isso Esse é o seu caminho provido Clame por isso É assim que o bebê chora É assim que ele quer Que você chore Chorar por quanto tempo Quanto tempo um bebê chora Até que ele fique satisfeito É assim que o cristão Deveria fazer Filho de Deus Se você viu que Deus fez a promessa Não desista Chore até que ela seja respondida Chore até ver que Deus Vindica a sua palavra E quando Deus Vindica a sua palavra E prova que está aqui Você não precisa mais chorar Porque você conseguiu Vai embora E agradeça por isso Até que você faça isso Até que você faça isso Grite Até que você receba isso Eu gosto disso Persistência Insistindo Não uma planta híbrida Não alguém que tenha que ser mimado Cuidado Carregado Para lá e para cá Os cristãos São artigos reais Genuínos Nascidos de Deus Eles lutam Por sua posição Lutam até que estejam terminados Aqui na terra Cada movimento dele É uma luta Deus disse a Moisés Que ele lhe daria a terra Ele disse a Josué Todo lugar que o pé O planta do vosso pé Vou lutar Eles tiveram que lutar Por cada polegada dela Assim nós também lutamos Por cada polegada dela Porque estamos nesse ministério De Josué De luta Não é algo para ser mimado E cuidado E carregar por aí E dizer bem Eu vou te levar lá Ver o que você pensa Ai você me dá a sua opinião Isso não é maneira de se aproximar Venha com determinação Venha de modo que fique até o final Fique ali até que Deus responda e vindique Um homem que crê em Deus Pode ver a presença de Deus Notar a presença de Deus Sentir a presença de Deus E saber que Ele está aqui Ele está aqui Para responder tudo o que Ele prometeu Para este dia Chore até que você receba Agarre-se a isso Não saia Nem que você tenha que ficar dia e noite Deus não quer que seus filhos Ouçam a discursos intelectuais Ele quer que eles Clamem por isso Até que a promessa Seja vindicada Amém Senhor Abraão aqui tinha uma necessidade de sacrifício O que aconteceu? Deus proveu-lhe um cordeiro Aquele foi o caminho provido por Deus Ele precisava de um sacrifício Então Deus providenciou Mais tarde ele chamou o lugar Jeovagire O Senhor proverá para si um sacrifício Agora já uma vez o velho profeta Ele era um profeta Ele havia entrado em problema Satanás desejou tentá-lo E o infestou de chagas E ele tomou seus filhos Seu gado Tudo o que ele tinha E o infestou de chagas E seus consoladores vieram O que fizeram? Eles não fizeram nada Além de escarnecer E provocaram Dizendo Oh você pecou o secretamento E Jó simplesmente Suportou tudo aquilo Ele clamou Ele tinha certeza Que estava seguindo Os mandamentos de Deus Ele havia feito Exatamente o que Deus Prometeu que faria O que Deus prometeu a ele De que estaria ao seu lado Debaixo do holocausto E ele permaneceu ali Então Deus deu a ele Uma visão Ele era um profeta Ele o que ele viu? Ele viu a palavra Ele viu Jesus Cristo Ele disse Eu sei que meu Redentor vive E que nos últimos dias Ele se levantará Sobre a terra Amém Uh Embora os vermes da pele Destruam este corpo Ainda assim na minha carne Eu verei a Deus Ele providenciou a visão Da ressurreição para ele Ele sendo um profeta Viu a palavra Ele viu a palavra E sabia que seus ossos E seu corpo Se levantaria novamente No último dia Ele havia se questionado Que se ele soubesse Onde Deus estava Se ele apenas pudesse ver Ele disse Uma flor que morre Se levanta novamente Uma árvore que tomba Se levanta novamente Mas morto o homem Rendendo o espírito Ele se vai E onde ele está Ó que me dera Que escondesses na sepultura E me ocultasses Em um lugar secreto Até que a tua ira Se desviasse Então os trovões Começaram a soar Aleluia Os relâmpagos Começaram a se acender Aleluia E o espírito do Senhor Veio sobre o profeta E ele se pôs de pé E viu a vinda do Senhor E clamou Eu sei que o meu Redentor vive E nos últimos dias Ele se levantará Sobre a terra Embora os vermes Da pele Destruam este corpo Ainda assim Na minha carne Eu verei a Deus Deus proveu a palavra A Jesus Cristo Ele o viu E o chamou De seu Redentor Deus te abençoe Em nome do Senhor Jesus Cristo Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Quando Deus manda parar A gente para na hora Porque aí Continuar Seria Sem Ele E aconteceu aqui Que vento Glória a Deus Uh Sterneri Miriam Silva Juraci Silva Érica Silva Eduardo Rosa Jesus Nascimento Fonseca Ivânia Medeiros Antônia Penteado Oswaldina de Jesus Irmã Raquel Costa Gláucia Espaca João Gomes João Gomes de Lima Marli Maria Daslem Penel Rose Flávio Jan Di Vieira Paulo César Seabra Carlos Carvalho Mônica Elisa Baronte Ivander Dias Dias Katia Lopes Elaine Monteiro Lima Dorival Pasti Rosa Amaral Todos esses Estão nos acompanhando Que Deus abençoe O nome Do Senhor Jesus Cristo Nós vamos Dar sequência Na Santa Ceia Eu vou Despedir Vocês Em nome Do Senhor Jesus Cristo Deus abençoe Amém 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 Uma TI